Música Começando mais um Ed Talks, aquele bate-papo gostoso com o apoio da produtora Play It Again. Hoje nós vamos conversar de um assunto que me agrada muito, né? Essa mudança da tecnologia, apoiando a publicidade, aos negócios, né? E nós vamos entrevistar um grande colega, de um bom tempo. O garotão ainda, mas eu conheci ele bem menininho, que é o Theo Lima. Obrigado, Theo. Prazer em rever, Doutor. Bom, bom ter você aqui com a gente, né? Eu que agradeço o convite. Conta um pouco da Tides pra mim, você é o diretor comercial. Isso, isso, isso. Conta um pouco pra mim da tua atividade lá. Então, a Tides é uma empresa francesa, que tem uma operação no Brasil já a torno aí de dois anos e meio, né? E resumindo, a Tides, ela é uma plataforma global de mídia, que ela consegue unir o inventário dos principais publishers do mundo, né? Como ponto de acesso a todos os anunciantes do mercado. E a Tides, ela é inventora de um formato chamado Outstream, que é um formato que ele roda entre parágrafos enquanto você está lendo um artigo, né? De um conteúdo profissionalmente produzido. É um intrusivo que não irrita tanto, que não é, não é pra você rodar. Ele acaba não sendo intrusivo e inativo porque você está contextualizado dentro de uma matéria daquele interesse. Também, claro. Enfim, e o usuário, ele tem a opção de simplesmente passar pelo anúncio. Exato. Ele não é obrigado. Conheço bem. Ele pode dar uma escolha pra baixo e continuar lendo o artigo tranquilamente. Mas a Tides hoje, ela tem um alcance de 1,4 bilhões de pessoas no mundo. Nossa. No Brasil, a gente está falando em torno de 120 milhões de pessoas aproximadamente, né? O que nos dá uma cobertura de 93% na internet brasileira. Caramba, é um bocado. E o que é mais legal é que a gente, como você mesmo falou, quando você começa a utilizar tecnologia na mídia, você começa a acertar mais o alvo, né? Sem dúvida. Você não faz uma comunicação, às vezes, dispersiva. Você sabe com quem você está falando mesmo, como você falou, pela matéria ou pelo texto. Exato. Ou, às vezes, até por dados de programático, né? É, porque o ecossistema programático, apesar de ele ser um pouco mais complexo, ele te dá justamente ferramentas para que você seja mais assertivo na entrega da sua mensagem, mais eficaz na compra da mídia, né? E que você consiga potencializar resultados para o anunciante. Que, no final das contas, é o que ele espera hoje e cada vez mais quando ele compra uma mídia, principalmente no digital. É, e eu percebo que nós estamos numa fase, tanto no mercado brasileiro, mas também no exterior, de que realmente, sim, é o digital. É o digital. Sim. É o Vida Volkswagen, do diretor mundial de marketing, que vai investir 2 bilhões de euros esse ano em propaganda. E, pela primeira vez, 60% vai ser online. Falei, caramba, é muito dinheiro, né? O share tem crescido bastante, né? É, eu me lembro da época, você deve se lembrar, né? Do IAB, quando ele fundou o IAB, né? Você estava no... O site. O site. Isso, com o Marcos Aranha. Com o Marcos. Ô, querido, o Marcos Aranha, hein? Saudades dele, hein? A gente falava de 1%, 2%. Brigando para chegar em 5%. É, vamos chegar em 5%. Mas também era legal, Theo, ver o lado inverso. Não, vocês nunca vão ser isso. Vocês, pô, esses números de vocês não são reais, né? Porque tinha uma briga. Sim. Como se o digital fosse realmente canibalizar o tradicional e vice-versa, né? Exato, exato. Então, acho que esse modelo prova, né? Que estamos num caminho forte. Exato. Acho que muito disso se deve ao fato que no digital a venda é muito consultiva, né? Você passa, de fato, a entender qual o negócio do seu cliente, né? Quais são os principais KPIs do ano, não só de mídia, de comunicação, mas de negócio. E você entende que, tendo suporte do seu lado, como player, você consegue trabalhar, né? A quatro, seis mãos junto às agências, obviamente, para, de fato, focar em resultado, né? Então, assim, sabendo que você tem alcance, você tem uma frequência certa daquela mensagem, você consegue sofisticar através de inovação e tecnologia, que é muito o que a programática traz. Então, tendo esse conhecimento, esse trabalho a quatro, seis mãos, fica muito mais fácil você potencializar e trazer resultado para o anunciante, né? Então, o digital, ele tem ganhado espaço e share cada vez mais, né? Toda a conversa que a gente vai hoje com os principais players ou anunciantes do mercado, essa briga antiga de chegar em dois, cinco por cento, já ficou para trás, né? Agora, ela já está lá quase brigando com share de TV, em alguns casos até maior, né? Mas, assim, é uma curva exponencial de crescimento. É legal, eu percebo, ao longo desse período de vinte e poucos anos, onde a internet realmente começou a se tornar bem mais expressiva, né? Eu percebo que algumas agências ainda demoraram para entrar nessa operação, até porque, infelizmente, ou casualmente, as empresas de internet, como o Facebook, Google, entre o Twitter, tem um modelo de negócio que não remunera a agência como um veículo normal e uma agência normal. Então, é um negócio custoso, ou seja, é trabalhoso, falava com meus amigos, a mídia na internet é vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, né? Não é um plano que você manda um mapa e vai acompanhar. Nesse sentido, eu acho que a Tids deve ajudar muito as agências, né? Ao negócio, a entrar e a orientar, né? Ajuda, sem dúvida nenhuma. Porque a Tids, ela, sendo uma empresa de tecnologia, né? Que provém essa possibilidade aí de você anunciar em um ambiente super seguro dos principais planilhas do mundo e entendendo quais são os desafios, a gente tem áreas, por exemplo, como o Tids Studio, onde eu recebo todos os assets de uma campanha criados por uma agência e eu vou cocriar formatos que vão trazer esse ar de inovação sempre focados, sempre focado em audiência e quais são os QPs de campanha. Então, assim, a gente tem sido uma peça-chave fundamental nesses planejamentos, né? Junto à agência, a Trading Desks também, né? Porque esse ecossistema é mais amplo. E aos anunciantes. E esse pilar de inovação, ele também é muito importante, porque 65% do lift em intenção de compra, ele é derivado de um bom criativo. Então, criativo, ainda mais no ambiente digital, ele é importante. Se você pegar hoje o ambiente no qual a Tids está inserido, que é o de conteúdo profissionalmente produzido, a marca, ela tem a possibilidade de estar frente à sua audiência por mais tempo se comparado com o ambiente de redes sociais. Porque num feed de redes sociais, você tem lá aquele scroll muito rápido, né? Você está no seu mobile, principalmente, scrollando muito rápido. Então, para que uma marca chame a sua atenção, ela tem que ter um conteúdo curto, rápido e relevante para chamar atenção, mas que você vai lá passar seus poucos segundos e tentar lembrar daquela mensagem passada para o anunciante olhando para um funil. já no ambiente de conteúdo profissionalmente produzido, a marca tem a oportunidade de contextualmente estar em contato com a audiência por muito mais tempo, porque você está lá lendo um artigo do seu interesse, né? E, de repente, você é impactado por um anúncio da Tids, certo? Então, assim, a chance de você, como usuário, passar mais tempo lendo ou vendo aquele vídeo é muito maior. Daí a importância de você ter conteúdos cada vez mais ricos, né? No criativo, para que você consiga ganhar essa atenção e sempre quando você olha para um funil de vendas, você começa a descer, né? Do que seria Upper Funnel para consideração e intenção de compra. Esse é mais ou menos um trabalho que a gente faz estratégico junto às anunciantes e agências hoje. Muito legal. Sabe, você estava conversando, falando da mudança do modelo, né? Eu me lembrei de um bate-papo nosso aqui com um colega que ele realmente se surpreendeu. Ele falou, puxa, olha, antigamente um filme publicitário terminava no pack shot, eram os 5 segundos finais. Sim. Agora, se nos 5 segundos iniciais você não mandar o recado, meu, você está fora. O pack ou qualquer informação do produto tem que vir antes. Tem que ser rápido, tem que ser eficaz, tem que buscar esse engajamento, né? Sem dúvida. É um modelo bem diferente, né? Sem dúvida. Ainda mais pensando na velocidade com que os usuários consomem hoje, né? Sem dúvida. A internet, a nossa digital, enfim, o todo. Então, uma marca que perde a oportunidade de comunicar os principais atributos do seu produto ou a sua marca no início de um vídeo ou de um criativo, ela perde muitas vezes a chance de reforçar aquela mensagem ou atributo para a sua audiência. Claro. Então, é um papel um pouco inverso, né? Tem um... A TEDs tem uma entrega que ela é diferenciada no mercado e aí eu volto aquela sua primeira colocação e pergunto em relação a como a gente ajuda, que é um Creative Lab. Nada mais é que a gente fazer um teste com a audiência daquela marca ou produto específico. Na verdade, é um pré-teste, tá? Então, a gente recebe o vídeo da campanha. O pré-teste é fundamental, né? Então, usando a webcam do desktop, a gente tem um panel de pessoas no mundo, né? Que elas optaram por participar desse painel. Então, eu consigo analisar enquanto aquela pessoa assiste o primeiro impacto daquele vídeo, segundo a segundo, quais foram as reações, comportamento e emoções daquela pessoa frente àquele anúncio. E com isso eu vou ter o quê? Insights e learnings, né? E vou poder voltar para a agência e para o anunciante e dizer, olha, no segundo set foi o seu pico de euforia ou de alegria, de engajamento com a marca. Então, vamos pegar esse elemento que foi o pico e vamos trazer ele para um começo. Você quer usar isso para, de repente, criar um out of home com essa imagem? Então, assim, os insights e learnings que a gente traz de um pré-teste como esse, eles servem para que a agência e o anunciante planejem todos os canais de mídia, né? Não somente o digital. E a Tids, através do time de Tids Studio, que é o nosso time de designers, vai entender todas essas oportunidades que a marca tem frente a esses learnings e vai co-criar formatos que já vão endereçar aqueles pontos. Então, de novo, a gente trazendo um pouco de tecnologia e inovação para ajudar, de novo, os anunciantes a endereçarem esses problemas aí, né? Num pré-teste que muitas vezes ele só descobriria lá na frente. Ah, e às vezes tardiamente, né? Exato, tardiamente. Eu gosto do pré-teste porque você antecipa eventuais problemas, né? Sim, sim. Não que seja obrigatório, mas me lembro que muitos criativos não gostavam de pré-teste porque tolia às vezes a ideia. É verdade, às vezes acontece, né? É, coloca em cheque. Mas quanta bobagem é feita às vezes que você poderia ter eliminado, né? Exato. Desde o início, né? É, e que muitas vezes isso hoje também serve até para ajudar a agência a defender uma ideia. Isso é bem, é, passou pelo pré-teste e foi ok, já está, né? Exato, mas é uma relação super conectada, tá? Entre a agência, a TIDS e o anunciante. Sim, foi essa ideia. No recente bate-papo nosso aqui no Red Talks, a gente conversou com um diretor da Nielsen, ele fala muito bem sobre isso, como se mede hoje, né? Sim. Como se mensura, né? Às vezes comportamentos de consumidores, né? Isso, isso. Para poder ajudar na marca. Então, o mercado monitorado é melhor do que no axômetro, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí, tocando nessa tangente de inovação, a gente tem dois cases recentes da TIDS, né? Onde a gente entendeu qual era a necessidade do negócio dos anunciantes, né? Dos nossos parceiros, no caso. E a gente trouxe inovação, né? Como uma forma de você aumentar esse tempo de exposição da marca conunciante. Um deles foi uma ação que a gente fez inédita no Brasil, que foi de realidade aumentada, o AIR, com a Sanofi, que pela sua natureza é um anunciante que dificilmente você veria topar, né? Topando fazer uma ação de inovação com o AIR e etc e tal. Mas acabou dando super certo. Foram duas ações que a gente fez, uma para a Dorflex e outra para a Alegra, né? Onde a gente tinha ali um objetivo muito claro, né? Para cada um deles, né? E o de Alegra foi até mais interessante, né? Não que tenha sido mais, mas o fato de você ter um medicamento que passe a ser vendido como o ATC, que é o Over the Counter, e eles queriam aumentar esse awareness da marca frente à sua audiência. E é a primeira vez que a gente usou esse formato de realidade aumentada, que ele, na verdade, a gente não está reinventando nada, né? Realidade aumentada, ele já existe. Você pega hoje qualquer filtro de Snapchat, Instagram... Essa é uma utilização em browser, ela é diferente, né? Porque você tem a sua campanha rodando para aquela audiência dentro de publishers. E aí você já passa a mensagem no criativo. Só que você tem a possibilidade de inserir um call to action, que o usuário clica e ele vai para um ambiente onde ele tem essa interação muito maior com a marca. Então, assim, a gente tem números, no caso desses de Sanofi, o tempo médio de interação do usuário com a marca passou de 15 segundos, chegou a 20 segundos, né? Então, isso é ouro, né? Quando a gente olha hoje, para métricas de internet como um todo. E para a Unilever, a gente desenvolveu um chatbot, também diferente de chatbots que também já existem, né? Em messengers e comunicadores, também em um criativo. Então, você tinha a possibilidade de ser impactado, né? Por um anúncio contextual, onde você também via criativo, clicava e interagia com o bot que direcionava... Era um avatar? Era um personal? Na verdade, era um bot simples, de Dove, né? Onde você conversava, dizendo se você tinha ou não problema de axila, e ela te levava para um caminho diferente, dependendo da resposta que você dava. Só que o mais interessante é que a estratégia da Unilever com isso foi, obviamente, ter essa possibilidade de interagir com a audiência, mas também de coletar informações daquela audiência para usar. Daí popular sua DMP, que é o que a gente fala, que é o ouro, o petróleo do mundo, são os dados, né? Exato. Então, através disso, ela forma uma base muito maior. Então, em futuras campanhas, ela tende a ser muito mais assertiva quando direcionar e levar essa mensagem para as usuárias, no caso. Fico muito contente. Eu acho o chatbot fantástico. Fantástico. Alguns já ganhando voz, né? Exato. Já não é só simplesmente uma resposta por texto, né? O que torna a coisa mais engraçada, às vezes. E o pessoal gosta de brincar, às vezes, né? Não é um negócio muito duro, né? Nossa vida já é muito dura no dia a dia, né? Então, vamos trazer um pouquinho de lado lúdico, interativo com as pessoas e uma forma de aproximar de novo na marca. Muito obrigado, Teo. Acho que foi um bate-papo bem agradável. Espero te ver mais vezes por aqui, nessa banda aqui. Eu que agradeço, Toninho. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer à produtora Plate Again, que sempre apoiou a gente nas correrias, no dia a dia. Obrigado, pessoal, por convidar vocês para o próximo bate-papo.